Bebê Papel de parede tem a foto dela E toda vez que eu tento apagar É temporal de lágrima em cima da tela E no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de coxinha com seu travesseiro Bebê, abra pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu mozão Vem desativar meu modo solidão Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu mozão Vem desativar meu modo solidão E no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de coxinha com seu travesseiro Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu mozão Vem desativar meu modo solidão Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu mozão Vem desativar meu modo solidão Vem desativar meu modo solidão Vem desativar meu modo solidão Cê viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada Voltou de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera E agora que entendeu já era Quando tiver o tempo Dá o tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio perto dele E não viva a voz Baby, eu ainda Eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio perto dele E não viva a voz E não viva a voz Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Sucesso Israel e Rodolfo O ruim de terminar e falar mal do outro É se quiser voltar Ter que aguentar o julgamento Podia ter terminado de doar Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Você não disse que não voltava? Aí toma sua cara Agora eu digo pra seus amigos que tá comigo, que é eu Que amanheço com você daquele jeito Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pra suas amigas quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Você tá presa numa prisão sem grades Quer ficar algemada com a saudade Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima eu já segui minha vida E você não se toca Esquece que eu já voltou com a saudade Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Vai viver Me supere e aprende a perder Alô minha amiga Mari Fernandes Mais um no repertório do gostosinho Aquele abraço a todos os divulgadores do Unha Pintada Você tá presa na prisão sem grades Quer ficar algemada com a saudade Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima Eu já segui minha vida E você não se toca Esquece que eu já floresceu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Me supere e aprende a perder 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 Foi mal aí Mas eu tenho um coração Não que você não seja uma tentação Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu beijo primeiro Toma tempo segura em moção Quem tem você como amiga Não precisa de inimiga não Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo Mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse E eu beijasse Tudo certo Mas amiga de Esmin Eu não pego Mas amiga de Esmin Eu não pego Essa é a minha apaixonada Sucesso Luan Santana Na voz do Gostosinho Vem Heraldo Becânico em geral Tamo junto Bora Heraldo Segura junto Bora Bardo Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu beijo primeiro Toma tempo segura em moção Quem tem você como amiga Não precisa de inimiga não Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo Mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse Me beijasse Tudo certo Mas amiga de Esmin Eu não pego Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo Mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse E eu beijasse Tudo certo Mas amiga de Esmin Eu não pego Mas amiga de Esmin Eu não pego Menos de um mês solteiro Cheio de contatos Passando de boca em boca De corpo em corpo De quarto em quarto Todas muito fácil Faltava aquela que falava Não na minha cara Que não me obedecia Aquela que mandava Mal sabia ela Quanto mais batia Mais me consertava Quanto mais surgia Mais me insegurava Me insegurou Seu jeito de fazer amor Me insegurou Fez a cama O palco Subiu e deu show De sedução Mirou no quarto de motel E acertou Meu coração Me insegurou Seu jeito de fazer amor Me insegurou Fez a cama O palco Subiu e deu show De sedução Mirou no quarto de motel E acertou Meu coração Me insegurou E a galera dos fã clubes Obrigado pelo carinho Tamo junto O processo do Léo Chaves E Gustavo Lima Vem Mendo de um mês solteiro Cheio de contatos Passando de boca em boca De corpo em corpo De quarto em quarto Todas muito fácil Faltava aquela que falava Não na minha cara Não me obedecia Aquela que mandava Mal sabia ela Quanto mais batia Mais me consertava Quanto mais fugia Mais me segurava Me insegurou Seu jeito de fazer amor Me insegurou Fez a cama O palco Subiu e deu show De sedução Mirou no quarto de motel E acertou Meu coração Me insegurou Seu jeito de fazer amor Me insegurou Fez a cama O palco Subiu e deu show De sedução Mirou no quarto de motel E acertou Meu coração Me insegurou Quanto descaso cabe dentro dessa casa Falta dois graus pra nossa cama congelar Essa expressão Essa expressão aí de aflo Na sua cara Quantos também o eu te amo Ainda vai escutar É assim que começam os sinais Com esse climão de tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vem mais beijão Nessa cama não tem mais pesão Se eu não pedir Cê não me beija Cê já desistiu de mim Só não me deixa Pra fazer amor É uma peleja Cê já desistiu de mim Só não me deixa Se eu não pedir Cê não me beija Cê já desistiu de mim Só não me deixa Pra fazer amor Pra fazer amor É uma peleja Cê já desistiu de mim Só não me deixa Sucesso Simone Mendes Aquela brasa galera da churrascaria Roberto Mendes Quanto descaso cabe dentro dessa casa Falta dois graus pra nossa cama congelar Essa expressão aí de aflo Na sua cara Quantos também Eu te amo Ainda vai escutar É assim que começam os sinais Com esse climão de tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vem mais beijão Essa cama não tem mais pesão Se eu não pedir Cê não me beija Cê já desistiu de mim Só não me deixa Pra fazer amor É uma peleja Cê já desistiu de mim Só não me deixa Se eu não pedir Cê não me beija Cê já desistiu de mim Só não me deixa Pra fazer amor É uma peleja Cê já desistiu de mim Só não me deixa Amor Eu sei que a gente terminou Mas é que hoje A danada da saudade Não bateu Espancou Pra amor Pra amor da vida A gente não deu certo Mas pra amor da cama A gente é sucesso Deixa eu te explicar O que eu quero A gente é sucesso A gente não tem mais É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade Sucesso menos é mais Vai Amor Eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade Não bateu Não bateu Espancou Pra amor da vida A gente não deu certo Mas pra amor da cama A gente é sucesso Deixa eu te explicar O que eu quero A gente volta Sem voltar Se pega Só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega Só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega Só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viagem em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Nada de arém, só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, baby, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adiante o dia, festa, barra todo dia Minha felicidade é ela E ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado, eu tô querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Bora, amiguinho, se faça Um abraço, galera dos camaradas Nada de arém, só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, baby, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adiante o dia, festa, barra todo dia Minha felicidade é ela E ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado, eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Só consigo ser feliz com meu xodó Música Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do teu lado Música Que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do teu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Oh ternado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela entrou tão linda Com perfume e cheirou E quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu uma bebida Abre um sorriso e diz É hoje E chega um garçom Com os balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Olhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ela pediu ele em casamento O restaurante Aplaudiu Aplaudiu E vim que bater palmas Se chega um garçom Com os balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Olhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante Aplaudiu Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Juntos Juntos Não se pergunta De ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela Eu não tô Não me interessa Se ela tá indo em festa Bebendo a beça Beijando a beça Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem Não toca nesse assunto chato Por favor O nome dela é proibido Aonde eu tô É que acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o namoro É que acabou o namoro E não acabou o amor Simão de mim Simão de mim Mais uma Vem Não me interessa Se ela tá indo em festa Bebendo a beça Beijando a beça Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem Não toca nesse assunto chato Por favor O nome dela é proibido Aonde eu tô É que acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o namoro E não acabou o amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Era pra ser só uma picada Mas no meu guarda-roupa já tem a gaveta dela Perdi um lado da minha cama E as minhas camisas pra ela virou pijama Tão de repente, sem esperar Que vai de meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois abasta o meu cachorro Que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor Então de repente, sem esperar E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor A Bruna me enganou A Bruna só me trai, só me trai, só me trai, só me trai A Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais A Bruna me enganou A Bruna só me trai, só me trai, só me trai A Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais É Irmã da Samara Puxa a minha banda O nome dele é Flano do Sábio Prazer! Ao vivo! É nosso! Gol nueve 8! Alô galera! Olha a nova onda que chegou! Do Corro da Calabresa! Pode copiar que eu sou sucesso, viu? O meu amigo, agora pare para escutar Essa música que vai te falar Você que está bem Fugir na balada eu quero é beber Pegar a mulherada não quero saber Swing é diferente no spot é pressão Fugir na balada eu quero é beber Pegar a mulherada não quero saber Swing é diferente no spot é pressão Fugir na balada eu quero é beber É bola, é bola, é bola a mulherada É bola a mulherada vem curtir minha pegada É bola, é bola, é bola a mulherada É bola a mulherada vem curtir minha pegada Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera vou beber, vou zoar Hoje vou voltar pra moer Com o meu piseiro só da eu e você Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera vou beber, vou zoar Hoje vou voltar pra moer Com o meu chameiro só da eu e você Vamos mexer, liga, vamos mexer, liga O piseiro até o dia clarear Porra, esquema sete Gravando o nosso sétimo CD ao vivo pra todo o Brasil Vem jogar com a gente menino, vamos lá Ela pega na bola e pega no papo Ana tá maluca, gosta de jogar simbuca Ela pega na bola, pega no papo Ana tá maluca, gosta de jogar simbuca Ela pega na bola, pega no papo Fica a sapa no buraco Pega direitinho, que eu te ensino a jogar Tá que vem, tá com vai, você sabe remolar Fica aqui na minha pessoa Um abração especial pra galera da cultura FM Em José de Freitas, no Piauí, minha terra querida Alô, Paulo Roberto, isso foi você, meu filho Isso! Quando eu me apaixonei, foi lá que eu se conheci Tomei cachaça do rio, foca com abacaxi Eu não quero saber, hoje eu quero é curtir Quando a noite chegar, você me encontrará ali No cabaré, a noite toda A noite toda eu tô pegando o pilé No cabaré A noite toda eu sou o rei da mulher No cabaré A noite toda eu sou o rei da mulher No cabaré A noite toda eu sou o rei da mulher A noite toda eu tô pegando o pilé Ela começou a olhar Seu olhar tão envolvente Acendeu uma paixão A chama do desejo Olhar de sedução Vem menina Não deixa se apagar A chama do desejo O brilho do olhar É de Wilson, show menino Volume 5 Tô vendo que cê tá em outra E que me esqueceu Não liga, não me atende E finge que não me vê Pois pode rir Pra longe de mim Já não quero mais seu amor Eu decidi Não me iludir Vou procurar um novo amor Que me dê valor Me dê atenção O meu coração Tá na solidão Não peça perdão Tô na contramão Querido machucado Dói o meu coração Uou, 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 uou